Esse assunto é tão interessante, esse assunto é tão interessante, é tão importante, esse assunto para o nosso futuro. Sabe por quê? Tem uma teoria que permeia lá o século XVIII, e aí eu vou lhe dizer que tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo, que é a teoria do utilitarismo, Benjamin Bentham e John Stuart Mill. Eles falavam o seguinte, o máximo de bem para o máximo de pessoas possível. E aí se você for entrar nos textos de Stuart Mill, você vai perceber o seguinte, nós temos a realidade, e a realidade para alguns é florida, para outros é tenebrosa. E nesse contexto, é na observação individual e no discernimento individual, que você evolui. Agora se alguém vai cercear o teu entendimento sobre a realidade, você começa a ter filtros diferentes. Não, não, não. Você não tem capacidade para fazer esta leitura dada a tua ignorância como povo brasileiro. Já que você é ignorante, já que você é burro, já que você não leu, já que você não sabe. Eu li, eu sei. Então eu vou te instruir a olhar por este prisma e entender que a verdade é esta. E aí talvez eu tire, eu estou falando isso baseado em John Stuart Mill, teoria do utilitarismo. Tá? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque lá no utilitarismo também se traz essa possibilidade de deixar a verdade e a mentira aberta. É mentira? Deixa aqui, para todo mundo ver. É a verdade? Deixa ela aqui. Tá, mas eu não sei que essa mentira é mentira e eu estou achando que essa mentira é verdade, tá, tá. Ok. Você tem que ter a oportunidade de entender que essa mentira é mentira. Agora se eu simplesmente oculto a mentira para que nem você entenda que ela existe, eu estou tirando a tua liberdade de evolução. Essa é uma observação apenas, mas eu quero deixar você evoluir. Quero deixar você pensar a respeito. Porque no futuro, no futuro, esse tipo de discussão já vai estar balizada, sedimentada. E quem vai sedimentar são os homens que fazem a lei e que dominam essa discussão. Se você fica à parte disso, você só é um elemento a ser escravizado pelo que eles determinarem. Tanto a lei quanto os bilionários. Somos escravos dos dois. Essa é a pura realidade.